Boa noite. Boa noite. O senhor é? Eduardo Lese, urologista. Meu amor, com esse sorriso eu mostro meu pau pra você a qualquer momento. Uau, qualquer momento. Um gato desse? O senhor é urologista, ou seja, o senhor é um manjarrola diplomado com a mente. Alto lá, alto lá, alto lá. Alto lá, alto lá. Alto lá, alto lá. É o fundamental, é o que a gente quer. O oftalmologista é quem cuida dos olhos. Termatologista. Termatologista cuida da pele. Quem cuida de pau é paulista. Não tem nada de urologista. Eu também cuido muito bem dos paulos paulistas. Que bom. Estou bem sincera, dos cariocas de todo o território brasileiro. Tem quantos anos? 39. Acabado. Você me segue na rede? Infelizmente, só sigo o famoso. Quando o senhor chama o paciente de grosso, é uma constatação ou uma queixa? Depende, mas a gente não está lá muito para elogiar não, senão o cara começa a ficar animado ali e não pode. De jeito nenhum. Que isso? Não pode. Vamos manter a ética aí, não pode. Pelo amor de Deus, querido. Guarda a sua rola que eu estou com o meu diploma aqui pra te mostrar umas coisas. Mas já chegaram para o senhor numa festa e falaram, doutor, dá uma conferida aqui no meu problema e abaixaram a calça? Porque médicos sempre tem isso, né? Fala, ah, você é médico? Vem aqui rapidinho te mostrar aqui um negócio, às vezes acontece, sem problema não. Gosto uma rola às vezes um batizado. Só que estamos acostumados, mais um menos um, não tem problema. Vamos ali no cantinho rapidinho. E pra você ver rola é normal? Normal. É chuva de rola todo dia? Todo dia. Quando eu chego em casa às vezes fala, porra, hoje foi pico o trabalho. É, gostei. Foi pica. Hoje foi pico. Se o cliente tiver duro, o senhor paga pra ele? Não. É, você... O senhor já viu algum pênis fora da curva? Ah, tem um cara que faz um anzol ali, coitado. Aí a pessoa tem que transar de lado. E o cara aqui, ela fica na outra rua. Aí vai, não. Mas aí atinge pontos que os outros não atingem, né? Também tem vantagem. Pra tu ter uma coisa positiva. Pode sentir qualquer adicionar. E o senhor tem um pênis normal? Um pênis regular? Um pênis top? Top, com tamanho também bom. Isso. Um pênis show de bola, né? Show de bola. Tá fazendo propaganda boa, hein, doutor? É. Eu vou na sua casa às sete e meia pra dar uma olhadinha pela janela pra ver se é verdade mesmo. Do especialista, pô. Pode fazer esse cara de pênis? Não tem cara de pau, não. Gostei do amor, senhor. É hoje que eu vou roubar o lugar do Drauzio Varela. Não. Respeita ao Drauzio. Acabou o programa, gente. Isso foi urologista com seu pé ou não? Corta, corta, corta. Obrigada. Já foi ovacionado numa consulta? Não, não pode. Isso não pode. Não? É expulso. Ovacionado que isso? Não, não, não. Não viu nem de onde veio? Pensa, não. Por isso que a gente malha, que é pra se defender. Teu trabalho é dureza ou a maioria coisa mole? Hoje em dia a maioria tá mole. E quais são as maiores causas dos famosos pênis ruins? Sedentarismo, né? A pessoa não se alimenta bem, não faz exercício. Isso baixa o pau? Baixa. Porque o sistema circulatório, né? O sangue tem que chegar lá todo vapor pra poder fazer apontar pro alto. E se a pessoa ficar de bananeira? Aí vai ser mole, apontado pro lado certo. Aí eu também fico de bananeira, eu me... Entendeu? Não vai dar certo. Até jovem, é? É. E nervosismo também, né? Nervosismo. Viu, Rafa? Fica tranquila, a gente tem uma solução aqui bacana. Tem solução. Já virou uma onça, pois te cutucaram com vara curta? Não deixo. Não. Deixa. Não deixo. A gente tem que manter a ética da profissão, não pode. Não pode misturar as coisas. Não, não dá. Não pode. Não dá pra achar porque eu tô pegando o seu pênis, tô operando o seu pênis, tem uma escultura do seu pênis no meu quarto, então eu vou botar o seu pênis. Não tem isso tudo? O Rola, o que que é isso? O senhor passa o dia todo vendo pênis. Tem alguma vaga aberta pra assistente? Tá contratada. Pô, você é um sommelier de Rola, desculpa. Não, porque tem que degustar, ninguém degusta. Enquanto usar luva, não tem problema. O problema é quando usa luva. Mas às vezes tem coisas, por exemplo, você não pega uma comida e fala, ah, tá doce. Você faz pra... Não, 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 isso não se faz, não. Não faz? E ainda usa luva que é pra não ter problema. E às vezes não cheira luva depois? Não, a massa é... Micro pênis paga meia? Deveria. Qual o menor pênis que tem? Isso aí de um inseto, talvez. De um inseto? Não, não é pênis... Ah, não, não. Não no reino animal, de um homem. Olha, eu não fico... O senhor serve de pênis de inseto. É que eu não ando com régua no consultório, mas pelo... Não tem mais coisinha assim? Um pouquinho mais pra alto. Não, menos. Aí. Tem pênis assim? Tem. O senhor não vem? Você não chama um pastor? O senhor faz o quê? Se você não tiver horário essa semana, eu posso insistir? Em festa de aniversário, você ajuda a encher as bexigas? Não. E se pau que nasce torto, nunca se endireita, o que você faz? O urologista é endireita. Só que tem um problema. O cara geralmente perde uns dois centimetrozinho. O senhor ia ficar só com 30, então, né, doutor? Na média. O doutor é maravilhoso. Você fala, gente, eu vou bijar. Qual a fórmula para resolver um cálculo renal? Tirar a pedra do rim de alguém chupando pela uretra é possível, doutor? Não é comigo. O senhor tem pedra no rim? Já tive. Então, cante comigo. Renal! Renal! Boa! Alguém já chegou no seu consultório com uma próstata indecente? O senhor tá gostando da entrevista ou tá sem saco? Eu tô gostando muito. Pode falar primeiro. Pode falar primeiro o quê? Quer que eu falo? E já estava numa victória coletiva, olhou pro lado e falou, opa! Arnaldo? Reconheceu pela rola? Que belo fluxo, hein? Muito saco, pouco pau. Me diga, se o gato vasectomia, o cachorro vasectolate? O remédio que o senhor mais receita é penicilina? É de piroca. E eu posso receitar, então, uma Neuvalgina? Pode, é uma maravilha. A gente tem química. Não, mas aí o matrimônio separa isso. Você é fiel mesmo? Não me olha assim, não, hein? Ah, eu acho burrice. O senhor falar francês? Não. Já nesse é pau. Complete a música. É pau? É pedra. É o fim? O caminho. Da rola. Seu lugar preferido é o Nepal? Sofro de pique encravada. Devo consultar um pau de curry? O pau chorando é o leite derramado? Essa é complicada. Doutor, no céu tem pau? Ainda não fui lá pra saber. E morreu. Queijo de pau vai bem com torrada comente? Não sei. O meu pau era paulista, o meu cu pernambucano, minha rola lá mineira, minha gebra baiana e por aí vai. Adotei um cachorro e dei o nome de Piro, para que eu possa dizer para todos que tem um pirocão. Boa. Muitos homens têm preconceito com a gente enfiar objetos nos seus anos. Muitos homens têm esse preconceito. Não pode enfiar. Não pode enfiar. Só que você... Ali há um prazer masculino. Também é o prazer da vassoura. Mas não tem um prazer masculino ali? Olha, eu nunca senti esse prazer, mas dizem que sim. Doutor, sem amarras. Aqui não tem, não tem essa coisa. Solta as outras pregas. Ali você não tem ali um passuncio da próstata? Não tem nenhum modelo aqui não, né? É... Pode fazer em mim. Eu sou uma rola. Não, você tá falando da próstata ou da... Eu tô falando de ali, ali embaixo, quando é um pouquinho mais durinho, que é entre a zona da mata... Ah, você quer que tá falando do períneo ou pelo toque retal acessar a próstata? Ah, meu senhor, você vê como eu tenho mosteco. Eu tô falando de... Deu prazer pra uma rola de um amigo. Então, você faz um carinho no períneo do sujeito. Eu posso apertar ali, não posso? Eu tenho que fazer um toque retal. Eu posso fazer um toque retal? Ou... Faz. Faz. Sim, assim. Ah... Não, tem que ter a curvinha, tem que ter a curvinha. Hã? Aqui eu posso... Vou fazer isso em casa, tá? Para a Mahatma Glândia, o senhor é um clínico geral? E seu desenho preferido é o rim, né? O senhor faz permuta com pessoa afimosa? Faço. A afimosa é o quê? Excesso de pele no pênis. Rafa tá com isso. Foi. Aqui fica aquele tapetão, né? Aquele saco que... Ureter ou ure não ter? Essa é a questão. Um pênis militar bate incontinência? Já apoiaram coisa no seu saco? Não. Porta-copa, não? Normal? O saco, ele dói, né? Sim. Porque uma vez eu fui chupar o do Rafa e eu suguei com muita força, muita sucção. O bolete, né? E ele ficou com a voz agudíssima. Ah! Porque eu tava brincando, eu tava achando que era maneira. É desesperador, é desesperador, é desesperador. E brincar com o saco de você girar o saco e soltar ele e fazer assim? Aí você vai fazer uma torção nele. O esperma contém lactose? Não, não. Então por que não foi na embalagem, no rótulo? O senhor examina o paciente de quatro ou com as pernas abertas no famoso spa-cout? Eu examino em pé. O senhor fica sentado, né? Fico em pé, não. Ah. O ponto ideal do pênis é o dente? Homens que usam calça de moletom sem cueca, os famosos pauletões, que o homem justifique. O senhor é dedo, cantor. Mais confortável. Só uma camisona jogada, um pau balançando que você vai pra cá, o pau ainda tá aqui. Vai pra lá e vai pra cá. Bem soltinho, bem soltinho. Poderia chamar Eddie Johnson de um cara pintura? Não sei. Qual a velocidade de punheta que um pênis suporta? Não tenho a menor ideia. Sabe uma coisa que é boa? A espiral, não é não? Nunca tentei. Não com a verdade de você não? Assim, ó. Espiral, ó. O cara geme, não sei do que, mas ele geme. Pode ser de dor, né? Ah, é. Brochar na masturbação é falta de amor próprio? E o autoboquete é uma alternativa boa para alguém que se ama e tem bom alongamento? Doutor, eu tenho uma galinha chamada Chu. E Chu, por acaso, está prenha. Eu sei que galinhas botam o ovo, mas vamos supor que Chu parisse. Você diria com naturalidade que Chu paria um pinto? Não. Meu marido só consegue gozar depois de tomar café. Ele sofre de ejaculação pré-cofe. Não tem mais dente na boca quando não tem, não. Complicar de trocar o nome de música por rola? É que eu não conheço muita música, senão eu entrava na brincadeira. Conhece muita rola. Mas, afinal, existe pênis de 45 centímetros? Posso continuar procurando? O normal aí é 14, 13, 14. Da média do brasileiro, é. E a média lá fora, para saber onde eu vou viajar. Doutor, a última gota é sempre da cueca? É. Muito obrigada! Boa noite. Boa noite. O senhor é? Autor de novelas. Já fiz novela tua? Já, já fiz. Haja coração. Então, quer dizer que se eu fizer uma piada boa, eu estou demitida pelo senhor e pela Rede Globo. Jamais será demitida por mim. Talvez nós dois sejamos, né? A gente nunca sabe o futuro da Globo. A gente nunca sabe o futuro, né? Espera, você fez novela das sete aqui na casa? Fiz quatro das sete e uma das nove. Dar nove? É, junto com o Silvio de Abreu, Passione. É tua? Não, é minha, eu era colaborador. Ah, o Silvio não escrevia? Ele escrevia. Claro que ele escrevia. Ele era o autor principal. Aham. As máscaras caindo aqui de Silvio de Abreu. Por que o núcleo pobre está sempre feliz, dançando e sorrindo, e o rico triste, se na vida real é justamente o contrário? Porque o pobre, ele sabe ser feliz com as pequenas coisas. Ele sabe ser feliz. Então tem outra opção também, né? É, eu também. Ele não tem as grandes? E o rico está sempre achando problema nas coisas, sempre querendo mais, infeliz. O senhor é rico, não é, senhor? Olha, ainda não. Espero que algum dia... Fez quatro novelas e roubou a novela de Silvio de Abreu e não está rico ainda? Ainda não sou uma Tata Werneck. Eu não estou rica. Eu estou milionária. Não, né? Sacanagem. Estou brincando. Mas vem cá. Por que que põe pobre Flávia Alessandra para fazer a pobre? E aí vocês querem enganar? Seria interessante ver a Flávia diferente. Seria. Na vida, né? Na vida é castigar ela. Por que personagem de novela descreve o que está fazendo como se nós fôssemos idiotas? Sempre assim. Eu vou ali porque a Margarete não pode saber que roubei as empresas da sua irmã que na verdade é a filha do meu tio. Acho que todo mundo fala sozinho, né? Você fala sozinho, não fala em casa? Não. Oi? Com ele. Não. Com certeza não. Eu tento não fazer tantos... Não estou falando do senhor, senhor. Pelo amor de Deus, eu me amo. Me chama para outra. Não é isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, senhor. Estou falando de outros autores. Estou falando de Valsy Carrasco aqui na nossa amissora. Brincadeira, Valsy. Não estou falando de Valsy. Estou falando do Aguinaldo. O Aguinaldo só saiu, né? Hã? O Aguinaldo saiu, não saiu? Eu acho que sim. Estou falando do Aguinaldo, galera. Do Aguinaldo. Você também tem vontade de ver duas atrizes? Tipo assim, Suzana Vieira e Glória Pires escreve uma ideia da outra só para ver elas fazendo? Ai, adoro. Adoro briga. Ah, vamos escrever uma sovela para elas? Vamos, vamos. Colocando uma chupa o peito da outra, a outra raja para o seu e pela cabeça. Por que é obrigatório, em toda Natal das Sete, o ator tirar a camisa? Ah, nas minhas, não. Rafael Cardoso. Não. Saindo do mar. Você faria uma cena de briga de biquíni? Eu faria uma cena de biquíni. Na minha, você não fez, não. Por que você preferiu colocar as atrizes mais bonitas? Cena de praia é obrigatório ter um Eddie Johnson? Ele aparece ali do nada para jogar sofre de vôlei. Olha, talvez ele apareça ali do nada. Ele está acostumado a fazer esse tipo de cena. Por que não? E tem ator que a gente fala assim, caraca, a pessoa legal é filha da puta? Tem. Não vou dizer nomes. Você me olhou. Você me olhou. Não, você é um amor. Só que eu te amo. Mas eu te dei trabalho na novela. Você deu muito trabalho. Dei. Deu. Nos bastidores. É. Não, dei porque eu caí naquela roubada, porra, que é uma merda que é você se apaixonar pelo parromonte. Você se apaixonou loucamente. Não, loucamente não. Eu fiquei afinzinha. Loucamente, eu vou contar tudo aqui agora. Não. Mas ele também se apaixonou por mim. Os dois se apaixonaram, mas foi aquela coisa tumultuada, né? É. Que a gente teve que sentar com vocês e conversar, porque desse jeito não dava mais, que o clima estava pesando, estava atrapalhando os outros atores do núcleo. Isso, obrigada. Obrigada por contar a história, por contar detalhes. Mas, e além disso, a gente... Eu lembro que depois... Lembro que a gente tinha terminado, você escreveu uma cena maravilhosa. Que você é isso, você é aquilo. Ganhei até 10, Jacoguchi. Não lembro. Mas eu lembro que eu escrevi uma cena até baseada na relação tumultuada de vocês dois. Então, eu botei o que estava acontecendo entre vocês nos diálogos. Mas você lembra disso. É. Leozinho, pegou a mulher do G-Show. Foi. E a verdade que se eu for com uma vela pra frente do espelho, a meia-noia de repetir sete vezes, delegado, 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 aparece Stefano Sassiã? Olha, pode ser. Eu não lembro que ele tenha feito tantos delegados assim. Não, ele fez muito. Ele é um excelente ator. Mas, às vezes, inclusive, tem um trabalho incrível no Rede dos Artistas, tal. As Stefano te amam muito. Mas eu sou babaca. Então, mas foi muito delegada. A Globo tem mania de repetir um pouco, né? Mas... Tem um pouquinho, é. Tem. Tem em alguns casos. Alguns atores ficam muito, como posso dizer... Estigmatizados. Exato. Em alguns personagens. Fez um silêncio e me olhou. Você assiste as novelas todas? Todos os capítulos? Todos os capítulos. Fica puto com o ator. Fala, caralho, filha da puta. Você tem uma cena foda só. Fico. Fica. Mas ficou puto comigo? Não. Não. Pouquíssimo. Não, deixa eu vir aqui. Pouquíssimo. Eu lembro quando você se recusou a atuar com a jiboia. Não, espera aí. A jiboia não é, tipo assim, uma atriz chamada Mariana que chamam de jiboia. Não. A jiboia é uma jiboia de quatro metros. Eu tenho pânico de cobra e tava assim, dança. Ainda tava dança de biquíni, eu pedi pra colocar um negócio por cima. Ah, era biquíni, verdade. Dança com uma jiboia. E a jiboia, assim, todo mundo... Mas você fez no final. Lógico, foi ameaçada. Você fez uma cena toda erótica, dançando meio que de biquíni com a jiboia pro Gabriel Godoy. Sim, mas assim, essa jiboia é a primeira que ela era um mau caráter. Eu fiz coisas horríveis com você, né? Não, agora vou contar uma outra, tá? Essa novela. Aquele banho com esgoto e tudo mais. Não, você me fez beijar um sapo. Aquele beijo foi lindo, vai. Você, o sapo. Amor, até hoje eu tenho diversos tipos de DST pra essa porra desse sapo. Novelas bíblicas da Record. Tem salvação? É muito o meu estilo, mas acho que pra quem gosta... Mas você escreveria? Tipo, a Globo faliu. Isso é semana que vem. Tem que ir pra outro lugar. Novela bíblica. Bíblia 2. Volta nem a Jesus, é Ricardo. Eu acho que não. Não é o meu estilo. Não é saber fazer direito novela bíblica. Você faria uma. Novela bíblica? É. Só se eu fosse o demônio. Deus me livre. Senhor, tá lá no nome de Jesus, tá lá no nome de Jesus, tá lá no nome de Jesus. Desculpa, senhor. Desculpa usar esse nome aqui. Ficar de piada. Desculpa, senhor. Desculpa, sabe que eu sou esquisito. Não é féria três bonita? Eu acho que beleza é relativo. Três é talentosa. E ela tem carisma. Ela fica linda. Não, porque eu sou bonita. Não no Brasil. Você é linda. Mas em Vênus, em vários outros lugares. Não, é que fica bonito mesmo, né? Quando vai de uma Mariana Ximenez e vai pra mim, a galera fala, Ué, sintonizou? Não. É tatar com seu rosto. Autores dizem que amam todos os personagens porque são como filhos. Mas e se esse filho fosse interpretado por Dário Dolabella? Se vale a pena ver de novo, por que eu mudo de canal? Não devia mudar de canal. Se vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo. Sabe quanto eu ganhei por reprodução desse canal? Três e cinquenta. Juro. Chega lá. Parabéns. Você está passando na Turquia. Ganhou três e cinquenta. Como pode uma novela com Théo Becker, Thiago Agliasso e Mário Frias, interpretando Mutantes, não ter dado certo? Você ainda pergunta? Por que na novela Salve Jorge não tinha ninguém chamado Jorge? Gosta de uma obra aberta? Adoro. Passa lá em casa e estão amanhã às sete. Por que no meio de éramos seis o nome não muda para sobraram três, sendo que um sumiu? Pois é, mas acho que talvez foi uma menção ao começo da novela. Eles eram seis no começo da novela. E uma novela nos anos 80 seria Cheiração Brasil? Poderia ser. Já uma novela sobre mulheres que precisam regular o intestino é Mulheres de Aveia. E uma novela que fala sobre uma cantora com uma tatuagem anal seria Presença de Anitta. E uma novela sobre uma mulher no Leblon que foi uma maconha e seria Laços de Larica. Poderia ser. E se for trabalhar no SBT você vira um dramaturgo por dinheiro? E para dormir o senhor conta João Manuel Carneiros? Quer um chocolate? Jeanette Clare. E cante comigo. Xô, xô, a cada mancher galho no seu galho. Xô, xô, a cada mancher galho no seu galho. Xô, xô, a cada mancher galho no seu galho. Xô, xô, xô. E com as minhas de hoje ela ainda daria sucesso visto que quem acha maneiro andar Carminha provavelmente é um bolsominion. Eu acho que a classe artística no geral tem que se unir. Ih, já brigou, já duviu não? Eu sei. Metade Samanta e metade Juliana. Eu estou na sua próxima novela? Não, a classe está sempre. Muito obrigada! Boa noite. Boníssima noite, tatá! Boníssima! Tá com quando... 70? Boníssima eh madrugada, senhora. O senhor é? Eu sou hipnólogo. Só? Mas não vai fazer um truque, tirar um pombo. Eh, dá. Faça. Eh... Não dá. Mas dá pra fazer o que? Já! Fecha os olhos... Obrigado... é isso. Rápido, escolhe uma mão Aquela Eu também faço hipnose, senhor O senhor é hipnólogo, correto? Você imaginou que um dia ganharia a vida Exibindo e balançando o seu penduricale para os outros comentes? Não, nunca pensei nisso Você usa aquelas... Não, eu uso a mão Os dedos mesmo Ah, me diga quinta de dois Me diga às sete e meia de uma terça Você está falando do quê? Dos dedos Ah, não, isso aí é para a gente conversa Como ter certeza que o senhor está realmente hipnótizando mesmo Ou as pessoas estão fingindo que estão hipnótizadas Para o senhor não ficar chateado, não ficar boladão Não tem a pessoa que finge? Existem várias sintomatologias no corpo O coração pulsa mais forte no pescoço Os olhos tremem Aí dengue, né? É Cala frio, falta de apetite Mãos frias, por exemplo Mas aí é ruim, né? Hipnótizei como você está doente pra caralho Já hipnótizou seu chefe para ganhar um aumento? Dá para fazer isso? Não, porque eu sou meu próprio chefe Já ganhou uma discussão apelando para hipnose? É... Vamos discutir aqui Chega! Eu estou cansada e insatisfeita dessas coisas que você faz Chega! Eu não quero nunca... Desculpa Caralho, você conseguiu É... É que eu não ouvi Você desagasta agora Hipnose é um boa noite, Cinderela com grife? Comente E o que me garante que você não hipnotizou as pessoas para me recomendar o seu trabalho? Comente novamente É, não tem como comprovar isso Ué, aí? Como é que faz? E aí? Aí é o que me foda Não tem como comprovar Se fode aí É o famoso se fode aí Dorme, dorme Acorda Você é um mexicano Arriba, arriba! Nem precisava, você sabe Faz comigo Faz um negócio comigo aqui De hipnose É? Mas depois volta ao normal, né? Não, claro Porque eu não era assim Eu era modelo Fizeram hipnose comigo Me escrotizaram E por isso eu tô... É, enfim É... Enfim No fundo é um pouquinho babaca É, tá legal Vai Observa sua mão direita Teve um dia na sua vida Em que você colocou a mão Num balde de gelo E a mão ficou congelada Quando você tirou? Não, porque eu não sou idiota Eu vou colocar a mão de gelo Não, porque eu não sou idiota Cheguei em casa Hum, gelo Não Eu já... Não, pegar uma água No geladeiro No freezer Ah, eu já peguei sim Não vou negar não Você pode experimentar De alguma forma Tocar na sua mão direita E você não vai sentir incômodo E na mão esquerda Você vai sentir Experimenta Ai! Doeu pra caralho? É, é Deu errado Ah, tá bom É, foi isso Meia hora Ah, me fodi Hipnotizar o mundo inteiro Para ver o meu nariz menor É possível? Se você vira o seu nariz É possível O mundo inteiro Vai continuar vendo a verdade Fraude! Será uma fraude? Se dois hipnólogos Se hipnotizam ao mesmo tempo Eles ficam assim pra sempre? Comentes Não, não Isso passa, pô Quando alguém falou Você é tão incrível, tatá Você acreditou e durou pra sempre Meu amor Quem falou que eu sou incrível Foi uma pessoa chamada Obama Bilac Que é um cara que eu inventei E você não tem como dizer Que é uma pessoa que eu inventei Que na minha imaginação Não falou a verdade É, você tem razão Olha pra mim Mas é possível se auto-hipnotizar? Claro Toda hipnose é uma auto-hipnose Apenas com... Você é hipnotizado agora? Ah, tô Porque esse cabelo repartido Eu falei, cara Ele não tá normal não Isso aí tá feito de coisa Você não faz uma hipnosezinha boa em mim? Um negócio aqui pra eu Sabe assim? É Uma hipnose boa, querido Não é possível que você A faculdade vai fazer um truque Um mísero truque Fecha seus olhos Olha Com os olhos fechados Olha pro topo da sua cabeça Entre sua testa Olha lá pra cima Olha lá pro alto Com as pálpebras fechadas Olha lá pra cima Cara, se você colocar a piroca na minha boca Eu vou ficar muito puta Sério Não, não vou ficar não Vai, continua Continua Vamos nessa Tô aqui pra isso Vai Olhando pra cima Olhando pra cima Com as pálpebras fechadas Tenta abrir os olhos Então É Pois é Que dia Tadinho Eu não vou fazer isso com você Você via a vida Você via a vida, menino Não fica bolado não Acontece Às vezes um médico Desorurgião fala Esqueci Não sei fazer Chega na cirurgia e fala Não dá O motorista esquece de dirigir O hipnose binólogo vem aqui Não faz um truque Um Um mísero truque Pra fazer Os hipnólogos sempre usam o truque De fazer alguém comer cebola Achando que é maçã Tem como eu fazer o Brad Pitt Me comer achando que é maçã? Deixa eu falar com o Brad Pitt O que o senhor tem contra a cebola? Porque sempre o cara quer Transformar a cebola numa maçã Ah Não põe um Um porça A cada própria Uma maçã Foda-se, porra Água em suco de laranja Por exemplo Isso aí é Jesus, meu amor Você não se compare com Jesus, não, tá? Milagres existem Me diz um Eu continuo aqui sentada, senhor Vindo tuas baboseiras Agora é uma pergunta Que acho que todo mundo deve te fazer Que é mais importante Cara, eu posso, tipo Hipnotizar um sorvete? Não Já hipnotizou uma pessoa Dizendo que ela era um helicóptero E ela saiu voando E nunca mais apareceu E o senhor poderia me hipnotizar E apagar da minha memória O nude de Stênio Garcia? A hipnose anal É a forma mais segura De conter a diarreia? Não, mas eu te chuparia assim Meu Deus Você acabou de hipnotizar Você conseguiu Eu sabia Em jantar de hipnólogos Quem paga a conta é o garçom Fui corna pela décima vez Estou hipnotizado Sou apenas otária É, otária Chamando uma otária de otária É, já deu ruim E bateu uma hipnóia? Pessoas largudas Podem praticar a hipnose? O jardineiro é Jesus E as árvores são hipnoses? E um profissional Que balança o pêndulo Estaria fazendo uma hipneca? Um hipnotizador Que não usa desodorante Seria um hipnotizodor? O senhor emite hipnota? O senhor se diz hipnólogo Mas até agora não hipnotizou Enfim, a hipocrisia É Um programa que há décadas Prende a atenção no brasileiro É uma praça hipnossa? Dois hipnólogos Estão numa sala vazia Qual o filme? Não sei Também não sei Eu queria uma indicação sua Não é esse filme Você tem como hipnotizar Só uma parte da pessoa? Tipo, só um membro? Qual membro que você quer? Minha piroca Sacanagem, vai Não vai, qual membro? Dependendo do estado Que a pessoa se encontra Você pode... Estou no estado sólido Pressiona a sua mão pra baixo Por favor Pressiona a mão pra baixo Contra a mesa Agora você pode parar De fazer força Você vai perceber Cara, eu me caguei Sem querer Quando sou true Agora Você vai levantar uma E ver que sua mão Fica bastante pesada Pra sair da mesa Pode perguntar É, fica mais pesada mesmo Mas você tem como fazer Voltar ao normal? Tem Eu vivo a minha vida Eu tô com 1,50 E o senhor hipnotiza O próprio pênis Pra que ele fique de pé? Vamos fazer truque Vamos fazer truque Quero amar truque Daqueles bons Pode fazer assim Assim também Tá? Não pega minha unha não, gente Só um monte de escroto Não fiz, não fiz, gente Eu respeitei a pandemia Não saí de casa Quer fazer o destino de novo? Quero Pode escar a mão O braço, por favor Observe que Atrás dessa sua mão Esse espaço que você não vê Tem um grande sonho Pra sua vida Talvez um que você Considere difícil de realizar E essa porta Que traz esse sonho É muito Muito fechada Você pode colocar um cadeado Imagina um sonho muito grande Imagina um sonho É pra deprimir, né? É essa da... É, é, é Vai destrancando E quando você abrir as suas mãos Perceberá Sozinha Que você é capaz De realizar o que deseja Experimenta isso Vai abrindo Sozinha Tá percebendo que é capaz O cara levou pra rede de TV Abre seus dedos Abre seus dedos Observa o meio desses dedos aí Fica olhando pro meio O centro deles Imagina Que existe um imã Atraindo seus dedos E quanto mais Esses dedos vão sendo atraídos Mais relaxados Seus olhos ficam Vá associando Essa aproximação Com seus olhos Vá aproximando 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 Isso Ótimo Muito bom Agora Você É a apresentadora Mais fantástica Desse planeta Inspire fundo E abre os olhos Cara, eu vou dar pro mig de jegue Eu sou Luciana Gimenez Caralho, funcionou muito Isso aí Vou fazer agora um truque com você, tá? Tá bom Duas mãos pra frente Pra cima Pra frente Aprendeu a Macarena Agora vamos pro truque Faz assim Agora Vai chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando E você fez uma vagina na TV Muito obrigada, doutor Que era Queés Que Que